Nós vamos agora assistir o que o Vermelho foi fazer lá no Iapar, junto com o Dr. Paulo. O Dr. Paulo está de férias e daí o Vermelho adiantou a nossa pedido e foi gravar umas matérias com ele para a gente não ficar sem as plantas que fazem bem para a nossa saúde, né? A planta da vez é a Banaba, que faz tanto sucesso contra a diabetes e outros benefícios. Então, ó, assiste aí comigo. Enquanto isso, manda perguntinha sobre direito consumidor no nosso WhatsApp. Roda aí! É isso aí, Lu. Estamos aqui no Iapar. Vamos falar com o Dr. Paulo Guilherme, que é um pesquisador do Iapar, sobre as plantas medicinais, né? Tudo bem, doutor? Tudo bem, Lu. Tudo bem, Vermelho. Então, nós queremos que as pessoas conheçam e reconheçam as plantas para que na hora que elas vão coletar, elas façam uma boa escolha e possam fazer uso e fazer efeito para elas. A Banaba, além dessa ação para a diabetes, que ela reduz a glicemia, tem várias pessoas que já estão se dando bem, ela também abaixa o colesterol, ela também reduz a gordura no fígado, que muita gente, o pessoal que bebe... Principalmente que toma cervejinha. Nossa, realmente, eu já estou fazendo uso dela. Vou ter que fazer também. Se preparar, eu até estou preocupado porque vai faltar a folha aqui, né? Nós descobrimos que ela tem a ação para diabetes, para colesterol, para gordura no fígado, e nós conversamos com o nosso médico aqui e começamos a planejar uma pesquisa para controlar a diabetes dos nossos funcionários. E como a gente tem os testes, é uma população fechada, a gente come aqui, a gente almoça aqui, é fácil de fazer questionário, a gente ofereceu, o pessoal começou a tomar, começou a dar resultado e a gente acabou aproveitando que a gente vê e sabe que tem muita árvore na cidade que as pessoas pudessem compartilhar e fazer uso da Banaba. Tem que pegar uma folha. Olha, eu já falei no programa que as pessoas têm que considerar o tamanho da folha, uma folha grande, o tamanho do meu palmo. Às vezes ela está um pouquinho menor, essa aqui já está, digamos, velha. Apesar de estar velha, ainda está boa, porque ela está verde, vejam. Quando a gente olha essa outra folha do lado, que é mais velha, ela já ficou vermelha. Ela está avermelhando. Exatamente. Essa folha vai cair. Então, o que a gente recomenda às pessoas? Sempre folha verde, sempre folha com um tom mais ou menos escudo e de verde. E se ver folha vermelha, avermelhada, não pega mais. Não adianta, porque a substância ativa que tem esse efeito medicinal, ela já saiu daqui e veio para cá. Nessa época do ano, como você pode ver, ela tem essas bolinhas pretas. Então, duas sugestões importantes. Vai pegar, vê. Primeiro, se a folha é grande, se está bem verde e se tem a bolinha. Tem a bolinha escura, esse cacho, parece até uma azeitona, uma uva. Jabuticaba seca? Então, uma jabuticaba, apesar que jabuticaba dá um do tronco, né? Olhou, pareceu uma jabuticaba. Inclusive, aqui dentro, ali dentro tem semente. Pode pegar com tranquilidade. Essa folha não pode ferver junto com a água. A gente vai ferver a água e jogar em cima da folha. Eu, geralmente, recomendo que as pessoas tomem duas vezes, ou depois do café da manhã, ou depois do almoço. E a pessoa queira plantar em casa, ela tem semente, o doutor falou, e tem muda também aqui no Iapar, ou não? Nós estamos começando a fazer muda, exatamente porque a quantidade de pessoas que quer a banaba é muito grande. Nós estamos selecionando. E se a pessoa encontrar essa frutinha, na verdade, frutinha, que parece uma jabuticaba, como você mencionou, pode pegar e pode tentar pôr para germinar. É uma excelente opção, como eu falei, porque é uma árvore que não quebra, ela brota bem e ela dá uma florada muito bonita. Além de tudo, vai enfeitar a cidade. Que bom. Obrigado, doutor. Imagina que é isso. Procura aí na rua, onde você mora, tem banaba gratuitamente, tá bom? Lá no Jardim Botânico, naquela rua que vai lá para baixo, também tem um monte saindo ali do Iapar. Só pegar, tá? E aí